É que eu não pretendo e não vou disputar eleição presidencial em 26. Tem uma tarefa aqui importante em São Paulo, a população de São Paulo me deu uma grande confiança de gerir São Paulo por esse período. Muitos dos projetos que nós estamos desenvolvendo são projetos de longo prazo, são projetos para serem concluídos em 28, 29, 30 e até depois. Então a gente está montando, estruturando uma carteira de grandes projetos, uma carteira que proporcione um legado para o Estado. Eu quero ver, obviamente, esses projetos concluídos, tenho esse interesse. Então vamos lá, qual é o meu cenário mais provável hoje? Isso depende, obviamente, de estar bem avaliado, depende de ter mais uma vez a confiança do cidadão de São Paulo, mas o caminho mais provável, o caminho de interesse é o da reeleição, se for possível, se a sociedade me aturar mais um período. Tem isso também. E não tem interesse nenhum, não está no plano concorrer à presidência da República. Muita gente fala assim, ah, você é governador de São Paulo, tem que pensar em presidência. Não, por quê? Outro dia eu estava num evento e a moderadora do evento disse assim, você já está pensando na candidatura à presidência? Que é uma pergunta recorrente, né? E eu falei, não. Ah, mas o Alckmin pensou, o Serra pensou, o Dória pensou. Eu digo, tudo bem, qual desses foi bem sucedido? Nenhum. O último presidente da República que foi governador de São Paulo foi o Jânio Quadros. E foi governador de São Paulo na década de 50, depois foi presidente da República e não terminou o mandato. Enfim, eu acho que não tem que ter pressa. Outra coisa, a presidência da República é destino, não é assim, ah, eu quero ser presidente. Às vezes não é meu destino ser. Então, pode ser que chegue lá em 2030 e não seja a minha vez. Ah, o cavalo passou encilhado, era para ser 26. Isso é bobagem. Se passar encilhado também, paciência, né? É porque não era para ser. Então, vamos fazer outra coisa. Uau.